Shin e Hei-Suki são presos, mas tudo isso faz parte de um plano para descobrir quem é o oráculo, o cartomante da JA, aquele que tem 100% de precisão em suas visões do futuro. Saka Motudez, capítulo 180. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje estamos aqui para mais um capítulo de Saka Motudez, onde nós temos Shin e Hei-Suki em uma nova missão, encontrar o oráculo ou então cartomante da JA, porque é ele quem vai ajudar o Shin a melhorar as suas habilidades. Já que o treinamento com o Kindaka não deu muito certo e a saída do autor foi sensacional. Por isso, antes de mais nada, já quero agradecer a todos que estão deixando aquele famoso like e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, beleza? Antes de mais nada, eu também quero dizer uma coisa para vocês. O Papo Vazio, aquele que eu tinha dito para vocês, o podcast que eu participei, já estreou e já está disponível no Spotify e também no YouTube. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição, porque em breve vai sair o podcast com a minha participação, comentando, é claro, com o Vinny Feller, a Dani Chan e o Vicentine sobre Saka Motudez, beleza? Lá vai ter muito mais coisas, porque vão ter também outros participantes e eu digo para vocês que é muito da hora esse podcast. Eu acabei ouvindo dois episódios deles e eu simplesmente adorei. Bom, agora sim, sem mais enrolação, vamos direto para o nosso capítulo. Seguinte, pessoal, nosso capítulo começa com o treinamento do Kindaka com o Shin e o Heisuke. E aí o Shin vai para cima do Kindaka tentando dar um chute nele e é então que o Kindaka sempre se defende de todos os golpes do Shin. Mas bom, ele usando ali a sua mente, ele vai lá e pum, desamarra o tênis do Kindaka, sempre usando algum tipo de plano para o atingir. E detalhe, ele está trabalhando em conjunto com o Heisuke, eles vão ser uma dupla nesse caso, pelo menos nesse treinamento. E aí então que ao desamarrar ali o tênis do Kindaka, parece que, ó, conseguiram alguma coisa. Ele caiu exatamente no plano deles, certo? Só que não. O Heisuke apontando a arma para o Kindaka, eles acham que estava dando tudo certo, mas o Kindaka é muito rápido. Tira os seus tênis numa velocidade absurda, dá um chute no Shin, o Heisuke, ele já não enxerga mais onde está o Kindaka e o Kindaka aparece atrás dele, ó, pum, dá um peteleco, acabou. Os dois foram completamente derrotados e, olha, foi fácil até demais. O Kindaka até diz para eles que eles não são páreos, né? Esses patetas tentaram enfrentar ali ele, só que mesmo assim ele enxerga um grande potencial e ele também vê que eles avançaram muito, eles cresceram bastante, tiveram um longo caminho, mas em pouco tempo eles conseguiram melhorar pra caramba. Eles têm muito potencial, talvez por conta do Sakamoto que ajudou eles ou então porque eles já tinham esse potencial mesmo. Só que existe um pequeno ou talvez um grande problema para eles. Porque o Shin quer continuar aquele treinamento, mas o Kindaka diz que já chega, já acabou, não tem mais como treinar nada, porque simplesmente era o máximo que eles poderiam fazer. O Shin até fica meio revoltado, mas aí o Kindaka explica para ele, Olha, vocês já alcançaram o seu limite físico, vocês não conseguem passar disso. E detalhe, para vocês serem como o Nagumo ou talvez o Sakamoto e a Osaragi, vocês precisariam nascer, né, com o negócio inato assim, com o seu físico inato para ser muito forte. Tem pessoas que já nasceram para ser muito mais fortes do que as outras e é isso que ele explica para eles, dizendo Cara, vocês já chegaram no seu limite físico, mesmo que vocês treinem o resto das suas vidas, vocês não vão chegar no páreo deles. Vocês têm que aproveitar os seus outros talentos e não tentar parecer com os outros assassinos da ordem. Simplesmente focar no que vocês são melhores. E isso é legal porque Sakamoto sempre tem, para cada assassino, para cada personagem, uma arma diferente, mas às vezes não só uma arma, mas também uma habilidade diferente. E para você se tornar bom de verdade, você não precisa se equiparar a alguém que você admira ou então aquela pessoa que está mais no topo. E sim se esforçar onde você é bom, onde você tem talento. É isso que ele está tentando explicar para eles. Em nenhum momento ele tentou diminuir os caras, mas sim dizer para eles que, naquele quesito de limite físico, não adianta ficar treinando. Eles precisam de outras coisas, outras habilidades. Como, por exemplo, o próprio Shin, que admira muito o Sakamoto e quer ser como ele, mas não adianta. Tanto que o Kindaka fala para ele, pô, você quer se parecer muito com o Sakamoto, mas não adianta nada. Você tem que focar nas suas habilidades. Cara, você é um paranormal, você devia estar treinando mais essas suas habilidades de paranormal. Você pode ler o pensamento das pessoas, você consegue ver a poucos segundos no futuro e você também consegue controlar momentaneamente, na verdade, reescrever o pensamento das pessoas e até mesmo dar uns certos comandos a elas. Então você tem que aprender mais das suas habilidades e aproveitar isso. E eu gostei muito, porque a saída do autor de Sakamoto Days foi simplesmente, olha, vocês têm as suas próprias particularidades. Não precisa ser todo mundo forte. Cada um pode focar nas suas próprias habilidades, nas suas próprias armas e aproveitar o que você tem de melhor para aí sim você ser alguém melhor e aí quem sabe derrotar alguém ali da ordem e esse tipo de coisa. Gostei bastante dessa saída, assim, do autor e não ficar focando em tipo, ah, só vamos crescer em habilidade, força e tudo mais. Sempre tem alguma coisa para você inovar onde você é melhor. Talvez essa seja a dica também para o Sakamoto quando ele estava lutando lá contra o Torres. Talvez ele aproveite algo que ele já tem para melhorar ainda mais em algo que às vezes ele não percebeu sobre as suas próprias habilidades. É parado para pensar nisso? Acho que talvez esse seja o significado de opa, novas cartas ali que o Torres chegou a mencionar para ele. Bom, de todo jeito o Shin fala que ele queria fazer isso, mas não tem como porque é tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido e não dá tempo de pensar, né? Então, bom, o que o Daka fala? Bom, mesmo assim você tem que treinar mais então nisso para que quando chegar no momento, né? Para você pensar rápido no momento e você conseguir usar ali suas habilidades, né? Mesmo que as coisas dentro de uma luta ocorram de forma muito rápida. E aí então o Shin fala Pô, quem dera eu tivesse um mentor que é paranormal como eu, né? Que tem uns poderzinhos e tudo mais. E aí então o Kindaka fala Olha, eu conheço alguém que cairia super bem nisso e pode, quem sabe, te ensinar. E aí o Shin fica pensando Nossa, você está se referindo ao Pum Acho que ele pensou o Nagumo mas não é o Nagumo e sim outra pessoa. Eu imagino que o Shin ia pensar que era o Nagumo. Não à toa o autor usa esse tipo de pegada com o Nagumo aparecendo bem nesse momento, né? Meio que completando a frase do Shin Mas não é aquela pessoa e sim uma outra pessoa paranormal que existe dentro da JA Ela é o oráculo ou então uma mulher, um homem a gente não sabe ainda o gênero do que que é exatamente Mas esse oráculo ou cartomante ele tem 100% de precisão em suas visões do futuro Até mesmo 80% das decisões do alto escalão ali da JA sempre consultaram esse cara Só que ele está em um lugar Bom, ele está na prisão da JA E por que ele foi parar na prisão? Bom, simplesmente porque ele errou as suas previsões sobre o ex Será que ele errou de propósito ou será que ele está em conluio com o ex? Porque é esse o motivo que ele foi preso Porém, imaginem só se esse cara está vendo tudo no futuro e fez isso de propósito para o Asaki se lascar E aí tem mais pessoas contra o próprio Asaki dentro da JA Não que esteja unido ao ex mas que esteja contra ele porque sabe quem é o Asaki de verdade Será que tem alguma ligação com isso? Não sei De todo jeito para você ter uma noção do quão bom esse oráculo que sequer é um assassino Simplesmente já tentaram Um grupo tentou matar ele e não conseguiu porque num dia anterior foram comer ostras e morreram Só que poucas pessoas como o Kindaka diz conhecem ele face a face Poucas pessoas o viram de fato Até porque assassinos se baseando na sorte ou então em previsões do futuro Bom, ninguém quer que acreditem que um negócio tão sério como o assassinato ali esse tipo de coisa seja ditado por um cartomante ou pelo menos que as pessoas saibam disso E aí então o Shin fala Pô, então ele pode me ensinar E onde que está esse cara? Simplesmente ele está na prisão e por isso o Shin e o Heisuke eles vão diretamente para um centro da JA de suporte e falam assim Nós ajudamos lá o Sakamoto Prenda a gente O cara prende eles Dá 10 anos ali para eles ficarem presos Só que eles vão ser presos dentro da prisão da JA que é onde eles querem entrar E aí a Lu já aparece ali junto com eles porque ela fala assim Mano, o que vocês estão fazendo aqui? Tal, tal, tal Como se ela estivesse falando ali com os presos E mano, os dois estão entrando ali na cadeia claro, por algum motivo mas ela já fica desesperada nem sabe o que vai falar para Oi Pô, eles estão sendo presos Como que vai ficar a reputação da lojinha do Sakamoto Pô, mano vocês lascaram com tudo gente Só que assim é uma burrice deles porque mesmo conhecendo ali o oráculo e mesmo fugindo da cadeia Como que eles vão viver na sociedade se eles vão passar a ser caçados porque eles foram presos assumiram ali um crime que eles sequer cometeram e agora vão se tornar procurados Vamos ver como é que eles vão resolver essa parada, viu? Talvez o oráculo ajude ali com suas visões do futuro e tudo mais De todo jeito também gostei da aparição de novo da Lu porque, pô mano ela tinha que aparecer mais vezes é uma pena que o autor ele deixou ela muito de escanteio e agora ele só dá vazão para o pessoal da ordem e para os mocinhos ali principais e a Lu só fica ajudando a Oi Eu queria muito mais participações dela De todo jeito entramos ali no plano deles e o Nagumo vai explicando Ó, existe uma prisão na JA e ela é a Impel Down de Sakamoto deles Igualzinho, gente Nós temos ali a parte de baixo, né? Temos ali as camadas tem três camadas ali três andares, digamos assim e quão mais baixo é mais perigoso é o nível dos assassinos que estão ali Então, no nível mais baixo vão estar os assassinos mais perigosos e são todos os assassinos que violaram as regras da JA que acabam parando ali E aí, aquele cartomante foi preso simplesmente porque ele deu previsões erradas sobre o X Antes ele acertava todas mas sobre o X ele está errando Então, imaginam que ele está em conluio com ele Eu acho que ele está contra o Asaki Não necessariamente ele está a favor ou em conluio com o X Eu acho Mas, veremos, não é? De todo jeito ele foi para essa prisão e essa prisão também é muito perigosa porque os assassinos mesmo entrando lá e sendo perigosos e tudo falta segurança no local Então, os caras vão lá e assim que entram assassinos fracos novos ali eles morrem antes de cumprir a pena Então, vai ser um negócio um treinamento árduo não só físico para ele melhorar contra assassinos talvez mais fortes do que eles mas também para tentar encontrar o oráculo o cartomante porque vai ser ele que vai ensinar para o X como melhorar suas habilidades como um paranormal E aí, a prisão fica no castelo de Okutabe na parte subterrânea dele e o Kindaka finalmente se livrou ali dos seus pupilos Embora, eu acho que se ele usasse os seus pupilos para fazer as missões para ele e ganhar dinheiro para pagar sua dívida não seria vamos falar assim um pouquinho mais inteligente? E quem sabe o Shin soltando alguns prisioneiros o Kindaka vai lá e volta com esses prisioneiros para a JA e ganha recompensa por, sei lá matar eles e tudo tipo, ganha missões a partir disso ele não ganha uma grana ali também seja um tipo de estratégia Bom, não sei pensei alto aqui de todo jeito esse foi o capítulo de Sakamoto achei um capítulo muito tranquilo transição ali arco da prisão tomara que seja um arco bem legal ali porque eu gosto de ver o Shin evoluindo com as suas habilidades já que o Sakamoto tem uma habilidade para mim no meu ver muito simples vai muito da criatividade dele e eu gosto desse poder de ler mentes do Shin eu acho muito maneiro vamos ver se o Heisuke vai sair bem ali porque ele ficou meio ofuscado nesse capítulo ao menos e pô dá um destaque ali também para o Heisuke ele não pode só ficar na cola do Shin a todo momento bom o Mano Joe aqui está vazando até um próximo vídeo e eu te aguardo até lá beleza? beleza?